E aí, galerinha! A lojinha da Mileninha está aberta! E na lojinha da Mileninha nós temos salgados, doces, bebidas e muitas frutas! E quem será que vai ser o meu primeiro cliente? O que é isso? É um gigante? É um... é um dinossauro! Eu tenho medo! E agora o dinossauro vai comer a minha lojinha? Não, não, não! Abra, Mileninha! Eu só quero comer frutas! Frutas? Abra! Eu já estou abrindo! Oi, senhor dinossauro! Oi, Mileninha! O que você gostaria de comprar na minha lojinha, senhor dinossauro? Eu vou querer frutas! Banana e maçã! Frutas? Uma ótima escolha! Agora, você tem que colocar o dinheirinho aqui e clicar no OK! Dinheirinho? Eu não tenho dinheirinho! Calma, senhor dinossauro! Senhor dinossauro! Eu tive uma ideia! Qual ideia? Se você me ajudar a limpar a minha casinha, eu te dou uma moedinha para você comprar as suas frutas! Ah, eu aceito! Você limpa em cima e eu limpo o resto! Olha lá! Pode ser! Ah, acabei! Muito bem, dinossauro! Agora, a sua moedinha! Muito bem! Para a banana e para a maçã! Muito bem, dinossauro! Você realizou a sua compra! Obrigado, Mileninha! De nada, dinossauro! Tchau! Tchau, Mileninha! Até que para um dinossauro, ele é bem bonzinho! Qual será o meu próximo cliente? Dá um joinha para a Mileninha e faça parte da nossa turminha! Aperte no botão da notificação e venha ser um milenático de plantão! E para finalizar, de um jeito bem legal, não se esqueça de se inscrever no canal! E para finalizar, de um jeito bem legal, não se esqueça de se inscrever no canal! Uau! Uau!